Segundo o relatório anual de proteção das marcas publicado nesta terça-feira, no ano passado, a gigante do comércio online ainda impediu mais de 800 mil tentativas de criação de contas de vendedores fraudulentos. A empresa destacou que exige informações muito detalhadas sobre a identidade, endereço e contas bancárias de seus vendedores associados. A gigante também afirmou que organiza entrevistas em vídeo entre funcionários da Amazon e seus vendedores. Em 2022, o grupo processou mais de 1.300 supostos falsificadores nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e China, junto às autoridades competentes. Além disso, para lutar contra as falsificações, a empresa investiu 1,2 bilhão de dólares e empregou 15 mil pessoas, incluindo criadores de programas de inteligência artificial e pesquisadores especializados.